É muito importante ter esse projeto porque é curioso, eu que vivo aqui em Moçambique há 36 anos, de repente estou vendo que a gente está fazendo a história, a gente vai fazendo os trabalhos e logo esse trabalho vira história. E se não tiver uma entidade, uma organização ou um projeto que transforme, que faça com que essa história seja mantida, é muito fácil ela se perder ou ser desvirtuada, o que é pior. Então, nesse sentido, o projeto Museu do Cinema é muito bem-vindo.